Galera, vamos começar esse dia, então, lindo em Arraão do Cabo, dia 3 de janeiro. Tamo aqui, ó, perto do deck dos pescadores, aqui na Praia do Pesqueiro, Praia Grande. O dia é lindo, um pouquinho de nuvens mais lindos, e uma água congelante, galera! Bom, vai dar o olho no vídeo de novo, né, casal? Ah, já mergulharam ontem, já fizeram fotos aqui, já é o terceiro vídeo aí com a gente aparecendo. Alexandre e Amanda, tô curtindo muito, e agora fizeram aquelas fotos de drone, quase congelaram, quase que fizeram a foto ali, Jack Rose. Chega, tá ardendo o couro. Tá sinistro mesmo, tá sinistro mesmo, tá brabo. E quem fez as fotos também foi o Alexandre, membro do canal, tá aí, vou mostrar eles a vocês já já, e agora a gente vai mostrar o mergulho lá na Graçaí, que vai ter mergulho hoje também. Show de bola e o mergulho de vocês, foi maneiro? Maneiro, show de bola, recomenda. Manil, vamos ver até quando aí? Até quinta-feira. Quando eu vou curtir mais um pouquinho, Arraão do Cabo? Gente, boa praia, brigadão mais uma vez. Brunão, Brunão, canal Descena Bruno, comemorando os mil inscritos no canal hoje, hein? Aêêêêêê! Agora é isso? Galera aí, ó, ajudando também, canal da galera crescer aí. E o ChatVive também tá com 600 em varada também, Graçaí a Deus vai conseguir mais inscritos até dia 21 de janeiro. Vamos lá, meta. Bom, vamos mostrar o dia pra vocês. Cadê o Alexandre? Vamos lá mostrar o Alexandre também. Então o Alexandre aí veio fazer as fotos, o Brado e o Arthur e a Ana Flores viram também. Beleza, gente? Pra vocês que estão querendo vir em janeiro, a cidade já está em Esvazião, está perfeito, o paraíso, pode vir e curtir. Está começando a melhorar, começando a melhorar. Eles fizeram quadriciclo, vocês conheceram ele, ela não estava no passeio, mas estão conhecendo agora. Tem uma foto irada, você pode ficar aqui em cima dessa pedra e fazer a foto de dentro da gruta pra cá. Vai ficar maneiríssima. Show de bola, gente? Prazerzão. Mais uma vez, vou lá que hoje tem mergulho na Graçaí. Um prazer em conhecer vocês. Um prazer todo nosso aí, membro do canal, faça parte da família também, facinho de se inscrever lá. É isso, pessoal. Se inscreve, hein, se inscreve. Tamo junto, Gabriel. Tchau, tchau, gente. Boa praia pra vocês, galera. Vamos lá, vamos lá que agora vamos pra outra praia. Pra ver se a água também está gelada, porque no mergulho com água gelada é brabo. Mas é água que é diferente de uma praia de outra. Praia Grande fica de um lado, prainha do outro. A água que vem pra Praia Grande é a água da Praia Brava. Às vezes essa água também chega no Pontal da Atalaya. O Pontal da Atalaya vai depender um pouco do dia. E o Brunão fazendo aqueles stories pra eles. Aê, canal de cena, Bruno. Parceria casal. Viu que parceria ganativo. É isso aí, galera. Hora do mergulho, hora da graçainha. Mas olha a prainha como é que está, galera. Uma água quente, uma galera na praia. Muita gente. Opa! Aí, ó, seguidor aí, ó. Aí, pode filmar? Pode. Bem-vindos aí, ó, lá do Paraguai. Que maneiro. Assunção, capital. Assunção, que maneiro. Qual é o nome de vocês? Bruno e Karina. Bruno, que me ararai, Karina. Ah, tá aqui de férias. Irado, irado. Bem-vindo, precisado. Vai com a gente aí. Valeu, maneiro. É, coisa aí chama lá. Valeu, maneiro, gente. Boa praia. Maneiro, maneiro. Ontem tem até seguidor dos Estados Unidos na trilha. Agora é do Uruguai, do Paraguai. É o Brasil inteiro, é o mundo inteiro aí com o casal Vicky. Parceria descendo a Bruno. Parceria ganativo. Mandando a região dos lagos pro mundo inteiro, galera. Vamos que vamos. Bom, galera, então indo agora pra Praia da Graçainha, pra aquele mergulho com tartarugas. Tem mó galera aí. Mas a gente tem um alô de uma galera aí, né, mô? Até porque tem até novo membro hoje. É Felipe Gouveia. Felipe Gouveia. Dia 12. Já, já, Felipe. Logo, logo. Kathleen e Gabriel. Kathleen e Gabriel. Dia 13 também. Querendo passeio, querendo mergulho, fala com a gente. Abraço aí antes de Viaja na Silva, São Paulo. Viaja na Silva, São Paulo. Abraço, abraço pra família, todo mundo. Nathanael Ribeiro. Nathanael Ribeiro, novo membro do canal. Brigadão, Nathanael. Hoje a gente já fez ensaio com o membro Alexandre. E a família de membros tá aumentando. 46 membros. Brigadão. Ajuda muito aí a gente na renda aí do canal do YouTube também. Show de bola? Show de bola. E olha que lindo, gente. Tá incrível. Hoje é maratona de mergulho. Maratona. Tem 13 cabeças pra mergulhar hoje. Vamos que vamos. Muita vida marinha, muita tartaruga. Partiu o mergulho. Galera, então aquele mergulho agora. Hoje aí é o Brunão. O primeiro grupo que ele fechou através do canal dele. Irado demais. Bateu 1.000 inscritos agora há pouco. Mas ainda faltam algumas horas de vídeo pra bater as 4.000 horas. Então assiste o vídeo dele completo aí. Ele vai estar sempre mostrando Cabo Frio pra vocês. E agora nas instruções do mergulho lá já vou dar a ajuda do meu canal. E aí Tchau. 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 Lari embaixo mordou na alga, né? Tchau. Tchau, irado. Galera, e para o segundo mergulho, se apresenta aí, Daiane, Gabriel e Rafael, vocês estão de onde? Atibaia! Atibaia! Bem-vindos a esse dia, é muita vida marinha, tá de bola? Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Galera, agora vamos para o terceiro e último mergulho, quem vai estar nesse mergulho vai estar o César, bem-vindo, seguidor do canal também. Me fala o nome de vocês, Stephanie, Juninho, Emerson e Edson. Vocês também são seguidores, né? São de onde? Jardim São Jorge. Jardim São Jorge, São Paulo. E você, brother? Nofriburgo. Nofriburgo. Nofriburgo, mas o apelido é Baiano. Baiano. Baiano do Nofriburgo. É, dá para entender. Bem-vindo, gente. Espero que vocês curtam bastante, que o vídeo é bastante, tá bom? E vamos lá, vamos para o mergulho, que é o que interessa. Partiu, galera! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.